Bom, e nós vamos mostrar agora uma empresa também muito importante lá na região, né Soli? Exatamente, Wellington, o Laboratório Base. O Laboratório Base já está há 20 anos no setor aeroporto e se consolidou no mercado por trabalhar com total seriedade e responsabilidade. Atualmente, com mais de 50 colaboradores altamente qualificados, atuando nos setores de análises clínicas, citopatologia, anatomia patológica e biologia molecular. Dispõe de metodologia e equipamentos de última geração. O Base se diferencia por ser um laboratório médico que realiza grande parte de seus exames em rotina diária, agilizando o diagnóstico sem dispensar o rigoroso controle de qualidade. Além da matriz, o Laboratório Base conta com outras 10 unidades localizadas em pontos estratégicos da capital, atendendo os principais convênios. Para garantir ainda mais comodidade, o laboratório oferece coleta domiciliar, sendo a mesma gratuita para a melhor idade. Outras facilidades são a mensagem de aviso do resultado via celular e o resultado online. Laboratório Base, tradição e respeito caminhando juntos.